Oi gente, tô sumida, eu sei. Não, eu só ando assim ó, bebendo água o tempo inteiro, pra dar leite né. Gente, eu tô muito sumida, eu sei. É que vocês não fazem ideia o quanto tá corrido aqui em casa. Eu tô muito dividida. Uma hora eu tô, uma hora a Fernandinha tá pendurada no TT, outra hora o Théo tá chorando, me chamando. E aí a gente tem que se dividir né, enquanto a Fernandinha tá dormindo, eu tô brincando com o Théozinho, eu tô dando atenção pra ele, tô tendo meu tempo com ele, isso é muito importante né, eu não quero que ele sinta essa falta. Por mais que eu já esteja percebendo o que ele tá sentindo, como é que ele pode né gente? Ele tá meio sentimental sabe, ele finge que tá chorando, tipo ele fica, ai mamãe, mamãe. E ele nem viu o Fernando chorando assim pra ele fazer isso, eu não sei da onde que ele aprendeu. Inclusive nem tô deixando ele esperto esses dias, porque o Théozinho tá com o nariz escorrendo. E eu tenho medo que ele passe alguma gripinha pra ela, alguma coisa, então eles tão ficando bem longe uns do outro. Até enfim, o Théo também se adaptar e o narizinho dele parar de escorrer, porque enfim né. Imagina um bebê recém-nascido gripado, Deus do livre, baixo da madeira, eu não quero nem imaginar, eu não sei nem o que fazer.